Para, não, 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 aqui, para, Whindersson, para, coisa chata, tá pirando, ai gente, olha, eu não vou ficar, parou pra mim, ei, parou pra mim, eu não vou ficar aqui não, tô me coçando todo isso daqui, tá me coçando mais com a calcinha. Não, 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 Sassá, daqui a pouco o doutor, a gente não pode passar aqui e ver a gente deitado aqui, shi, a gente, palhaçada, né, porra da minha, já deu isso aqui, ah, cansei de me fazer de morta. Ah, para de palhaçada você, tá, porque morta aqui, já abaixa o pênis do doutor Gil, porque aquilo ali não levanta, ó, desde a copa de 94. Vocês dois, ó, só mais dois minutinhos, vai, não, ele é pra palhaçar aqui, vai mandar a gente trabalhar de novo, gente, não. E olha lá, vou trabalhar, nossa, mas ele é parecer que eu me faço de morta na hora, bicha, que eu arrumo uma quesila, e me afirma a pressão, e não vou, não vou trabalhar, não quero trabalhar pra mim, acabou, também vou trabalhar. Tá certa, eu já meto logo um problema na taqueia, né, ai, doutor Gil, que dó na minha taqueia, tá doendo muito. Não posso trabalhar, tá falando assim. Ignorante, ser ignorante, traqueia é ignorante. Claro que é. Ah, é? Ignorante é você. Ah, isso daqui tá sério, meu querido. Olha aqui, é traqueia, doendo, bucha e baço. Esqueceu a bucha. Ah, vai ficar, tá. Por favor, Marisinha, fala besteira. Eu, isso daí, sabe o que que é? É que lá no ponto final do 474, que tu vai, tu come aquele cachorro quente, aí tu... Aí, ó, tá, eu tô abarrido. Ah, não, Marisinha não abana. Ah, não acredito. Pô, ele foi falar aqui só, aqui um negócio. Ah, não acredito. Sacanagem, engole o fósforo, nossa mãe. Mas adivinhou, hein, Sassá, tá o que, fazendo curso de enfermagem, é? Amor, sou concursada, amor. Eu sei. Tá bom, amor, não sou de... Aí, é ruim, amor. É isso. Ele tá se especializando, né? Tô, tô me especializando mesmo, gente que não presta. Ah, sai fora, Sassá. Aqui, fala sério. Gente, na boa. Ih, já deu minha hora. Acabou meu expediente, sai fora. Acabou? Então, vamos embora. Chegou a hora. O quê? A hora do plantão. Amor, não sou médica, mas só segura o plantão, amor, que eu não tô de bobeira, amor. Bobeira, tá? Vai. Não, aqui é o hospital, a gente tem que trazer uma temática. O quê? É ambulância. Piru, piru, piru. Ai, adoro. Chegou a hora do plantão. Eu adoro, eu adoro esse momento, sabe? Vai. Vamos lá. O que que foi de hoje de babado que aconteceu? Eu tenho, eu tenho. Conta. Vocês não viram que deu entrada aqui um gato já tá no hospital? Ele era assim, tipo, alto, sabe? Cara de mau, moreno, aquela cara de meio sujinho, sabe? Boa. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi. Não é aquele que anda torrado, tofum, 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 torrado? Eu vi. Não é? Eu vi um delícia. Ele entrou, eu vi que tava mancando. Ele mesmo. E aí? Você vira? Ele tava, se vocês não souberam o que que ele teve, não? O que que ele teve? É, tão por fora. O quê? Não foi meu problema de saqueia, não, querida. Foi um problema muito mais grave. O que que foi? Olha aqui, ele chegou e eu fiquei de olho nele, né? Quando souberam, eu falei assim, vou acompanhar. Ele foi direto lá pra sala do doutor René. Doutor René, que não é bobo nem nada, já tá toda a real de calça dele. Meu Deus, por que que tu não me chamou, bicha? Olha aqui, o Sassá. Se a oportunidade foi minha, foi porque Deus me deu, entendeu? Eu trabalho há anos aqui nesse hospital e só vejo Matusalém. Quando eu tenho uma oportunidade dessa, querido, é dia de luta, dia de glória. E foi meu dia de glória, dá licença. Ah, tá bom. Conta logo o que que aconteceu. Aí abaixou a calça e... E aí o doutor René examinou, né? Ele pegou, levantou, jogou pra cá. Aí pegou daqui, jogou pra cá, levantou, olhou embaixo. E aí? Até que chegou uma hora e ele achou um troço. O quê? Meu Deus, era pelo? Não, tinha muito pelo, mas esse não era o problema. Mas qual era o troço? Qual era o troço? Falou? Então, de repente o doutor René achou um negócio ali que parecia um pedaço de um cabo de vassoura. Não! Meu Deus, ele botou o cabo de vassoura no... Nossa, o que foi? Mas eu também não perguntei. Não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Não é brincadeira. Me deu aqui, me deu o problema. Meu Deus, eu tô ainda ali. Eu tô falando sério. Onde você vai, maluca? Não acabou aqui, é fofoca. Não tem monte de fofoca, volta aqui. Gente, pelo amor de Deus que esse homem colocou o negócio... Eu sou faxineira, essa é a minha especialidade, né? Não, não vou dar mole. Mas eu só te falar, né? Eu já vivi situações que foram absurdas. Mas eu já trabalharam com... corte-frute. Quê? Corte-frute. Como assim? É negócio de cenoura, negócio de pepino, negócio de berinjela... Tu nunca ouviu... Porra, assaltar! Amor, eu posso te... Eu já ouvi falar. Assaltar, passa com isso. Eu faço feira... E depois eu espero que você tenha levado o pepino pra casa e não tenha largado lá pra outro vir meter a mão. Só não cortei a rodela. Porra, então eu não como mais pepino nessa porra! A gente dissolve, sabe? Que sacanagem! Dissolve lá dentro, é biodegradável, é orgânico. Mishina, pergunta! Achei, não que pediu! Sabia, beleza, precedent falar, viu?